Fala amigos do Tio Canada, sejam muito bem-vindos a mais um vlog no canal. Hoje vamos fazer compras, passar em algumas lojas. Eu estou no drive-thru aqui do café do patrão da Starbucks, pegando meu cafezinho. Deixei a Bruna ali na farmácia, que está pegando uma fralda. A gente vai no Costco, vamos na Dolarama e mais algumas coisas para a gente se preparar aí para alguns eventos que vão ocorrer. Então fica com a gente para você ver essa cidade de Calgary, que está linda, ensolarada. E é isso, bora lá. Não esquece de deixar o seu like, deixar uma mensagem no vídeo. E esse garotinho que fez dois anos aqui merece aí uma mensagenzinha. Bora lá. Se você está precisando de uma consultoria de imigração, o Tio Canada tem uma parceria com a GoNorth. Eles podem te ajudar com todas as aplicações, desde o visto de turismo, trabalho, estudo, até a abertura de perfil na Express Entry. Eles têm um time de consultores licenciados que vão te dar o maior apoio e acelerar o seu projeto. Marque uma consulta através do nosso e-mail e apoie o nosso trabalho. Javei. apareci o corre aqui a hoje tá pegando é já estamos indo para o nosso próximo economista a gente deixou o joshua agora eu vou fazer um exame clínico joel vai comigo estamos passando aqui por mont royal que é um dos bairros mais antigos aqui de calgary que inclusive os bairros mais antigos têm as árvores maiores então tá muito verde aqui muito bonito e logo depois a gente já está próximo da 17 avenue é beltline centro downtown então vou mostrar um pouquinho pra vocês e bora nos acompanhar oi 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 Se inscreva no canal. E vocês que gostam de ver a cidade, ver Calgary assim, a gente tem uma playlist que é Explorando Calgary. E aí tem alguns vídeos, esse último que eu fiz do Vida de Migrante em Bridgeland, primeiras impressões de uma semana, a gente roda muito de carro por aqui, por Bridgeland e outros bairros, compensa super assistir. Já chegamos aqui, já dei entrada ali no laboratório, agora é esperar. Eu nem lembrava que hoje eu iria fazer o exame de glucose também, pra saber se eu tô com diabetes gestacional. Então eu tomo um líquido bem doce e daqui uma hora eu vou fazer o exame. Então eu tenho que esperar até uma hora, eu não posso comer nada, não posso beber nada. Então agora eu vou ficar aqui quietinha. E também colher pro exame de urina. É, colhi o exame de urina e também vou fazer o exame de sangue. Então agora é isso, ficar aqui esperando. Acabamos de sair da consulta Midwife, já fiz o exame, ó. Viemos correndo pra cá, gente. O dia tá tão, assim, de compromisso um do ladinho do outro. Já a segunda clínica do dia e aqui é a clínica da Midwife. Midwife, pra quem não sabe, são as parteiras, são as enfermeiras obstetras, né? Que auxiliam no dia do parto. Exato, que fazem o parto, né? Não, que fazem o parto é você, meu amor. Ah, é verdade, que elas auxiliam, tá certo? Auxiliam, né? É um anjo, né? E a gente encontrou a Christy que fez, que ajudou no nascimento do Joshua, gente. Ela é um anjo, literalmente. Não, literalmente. E a gente não cansava de falar pra ela, Christy, a gente tá muito feliz de te ver. E ela também. E foi recíproco com isso, né? Então, partiu já. Então, duas paradas, vamos pra próxima. Eu dirijo. Qual que é a segunda? A segunda, não, a vigésima parada. Dalarama. Qual que é esse mall que tá aqui? Eu esqueci o nome desse mall. Um shopping na 16, aqui na Transcânada, perto do Sage. Eu esqueci o nome desse mallzinho aqui, mas tem uma Dalarama aqui, tem shoppers, tem Safeway. Tem tudo aqui. E tem uma pracinha de alimentação. Ah, aqui também foi onde eu tirei a foto do passaporte do Joshua uma vez. O nome desse shopping é North Hill Center, né? Tem algumas lojinhas assim, tem o Inners, tem algumas coisas. Tem uma loja aqui, ó, pra quem quer comprar coisa do Calgary Flames. Olha só, tem a Fanat. Tem um monte de coisa aqui, ó. Tem as jerseys. Todas aqui, vamos ver quanto custa. Olha só, 179. Nossa, tem várias. Olha que moletom bonito. Gostei desse. Vamos ver quanto que tá. Esse tá 94. Bem legal. E, ó, vamos entrar na Dalarama aqui, hein? A Bruna já tá lá no canto. Oi, você chegou? Bom, a missão aqui é comprar algumas coisinhas pro aniversário do Joshua. Então, eu peguei aqui, ó, duas assadeiras dessas de alumínio pra eu já levar a comidinha pronta. Essa daqui é R$1,50 cada. E ela vem com tampa. Então, vê se eu acho pra levar. Eu tava precisando também de saquinho de sanduíche da Ziploc. Peguei R$4,25. Esse que vem com R$80 saquinhos. E agora vamos para os próximos itens. Bruna, o que que encontra na Dalarama? O que que encontra? Tudo. Tudo de casa. Tem algumas comidinhas aqui. Produto de limpeza que é bom. Produto de limpeza, que é... Tem alguns que são bem baratos. Ferramentas, encontra brinquedos pras crianças, coisas de jardim, coisas sazonais, né? Coisas de pet, presentes, né? Sacola de presente. A gente tem um vídeo que a gente mostra, acho que as 12 melhores coisas pra se comprar na Dalarama. Isso. Vamos deixar aqui do lado, aqui pra vocês assistirem. Olha, se liga, salgadinho. Quanto custa um Cheetos aí no Brasil, hein? Fala aí nas mensagens. Ó, R$2,75. E não pacote pequeno, não. Senhor pacote aqui. De quantas gramas? R$190 gramas. Essa pipoquinha, ó, delícia também. Douritinhos. Eu gosto dessa parte de nuts aqui. Eu sempre compro, às vezes eu vou fazer um hiking, alguma coisa. Eu compro um pacotinho de caju R$2,50. Vem R$100 gramas. Ó, duas latinhas de refrigerante por R$1,25. Tem água, Fiji. Essa garrafa é bonita, hein? Olha, essa é a perdição, hein? Nossa, eu gosto dessa bolinha aqui, gente. Chocolate aqui. Aí por dentro tem blueberry aqui, que é um mirtilo bem gostosinho. R$2,50. Pacotinho de M&M, de Hershey's. Ah, esse Kinder aqui, olha só. Gostosinho, R$3,50. O que você tá pegando aí? Tô pegando o chocolatinho também pra colocar na sacolinha surpresa do aniversário. Aqui a sobra das coisas do Canadá Day. Então, você compra um chapéuzinho aqui, ó, por R$2,75. Um bonezinho aqui, ó. E a Dolarama, gente, ela tá... Ela, desde 2009, ela é a maior loja de retail do Canadá. Com produtos abaixo de R$5, né? Subiu, né? Era abaixo de R$4. E a sede dela é em Montreal e ela tem mais de R$1.500 lojas ativas pelo Canadá todo, né? Ó, coisas pras crianças, baldinhos, coisas agora da temporada de praia, né? De lago, pra ir pro lago brincar. Um baldinho desses R$4. Acho que vou levar alguma coisinha pro Joshua. Deixa eu procurar aqui. Hum, será que o Joshua gosta desse aqui? A gente põe água aqui pra tomar no banheiro, né? No chuveiro, espirrado. Ou esse maior de R$3,75. Acho que esse menorzinho aqui é melhor. Coisas de bike também. Tem banco. Tem aqui, ó. Bombo a gente encher. É assim, não é a melhor, gente, mas quebra um super galho. Se fosse, tipo assim, um lixo, eles não estariam vendendo aqui porque eles têm um super cuidado. Mor, pensei em levar esse pro Joshua. Tô brincando. Ai, eu levei ontem uma pra ele. Ah, então, eu sei lá. Cancel. Eu não vi. Eu nem vi. Então, tem assim, os produtos que tem aqui, assim, eles têm o mínimo de qualidade necessário pra você utilizar algumas vezes, tá? Não é, tipo, a porcaria da porcaria, mas também não é o melhorzão. Mas, pô, você pega pra piquenique, olha que legal, ó. R$4,50. Tem tudo aqui, ó. E aqui você vai achar pilhas também, ó. Tem um paredão com todas as pilhas. Um pacotinho com quatro pilhas aqui. A AAA, ela tá saindo R$1,25. A R$3, né? E aí tem chocolates, tem chicletes. Vamos ver o Trident. Quanto é que custa? O Trident é muito importante. Não, Mentos R$2,25. Ah, o Trident aqui custa R$1,25. Esse grandão aqui, ó. E eu gosto desse Jack Link's aqui. É o meu snack favorito. Custa 35 gramas. Custa R$2,75. É caro? Esse tá caro. Esse tá caro. E aqui não tem sacola, gente. A gente vai ter que comprar essa sacola aqui, ó. Por R$0,50 cada. Tinha uma menorzinha 3 por 1, mas não tem. Mas é o jeito. Hora do almoço. Hum, deliciável. Aqui tem muitas coisas no meu prato. Tem carreteiro de picanha, estrogonofe, vários tipos de salada. Pão de queijo. Pão de queijo. E a gente tá aqui na hora do almoço. Lembrando que de segunda a sexta, aqui no Pampa, no horário do almoço, você tem acesso a toda o salad bar no valor de R$18,90. E você pode repetir. Então, ou seja, fez um pratinho, vai lá, repete mais um pouquinho. É a vontade. E no salad bar tem os pratos quentes, estrogonofe, feijoada, arroz carreteiro, pão de queijo. E vale a pena. Cura de batata, vale a pena. Então a pessoa não vai ter aquela desculpa de falar que tá com saudade de comer uma comidinha, assim, caseirinha, brasileira, com o gostinho do Brasil. Ó, o apiquete. Olha lá, o Joel já tá no segundo prato, já. Mostra aí. Ah, sou saladinha agora. Então tá beleza. Mas tem o ceviche também, hein? Não, mas tá beleza. Tá light. Fitness. Saudável. Bora lá. Próximo compromisso. Tinha que ter no nosso roteiro, né, gente? Posso. Faz tempo que a gente não grava aqui? Um mês já? Faz tempo? 22 graus, temperatura perfeita, né? Um sol. Não precisa mais nem menos. Ia ficar assim pra sempre. Aí Calgary seria igual Austrália, não ia ter mais espaço pra gente, pra newcomers. Nossa, Bruna. Olha essa boy aqui pra descer o Bow River. Nossa, que da hora, gente. Olha esse brincadinho novo, hein? Roblox. Ele tá saindo 36 dólares. Olha o joguinho de mala da Samsonite, 279. Isso é bom, hein? Três malas, 279. Vem na caixa assim, ó. Tá com 70, ó. Muito bom. Eu não sei se no Brasil as coisas são caras demais, mas... Cara, como que o cara consegue vender a 24 dólares uma mochilona fera dessa? Por que que no Brasil isso daqui custaria 100 reais, né? E olha, várias cores. É coisa boa. Tem espaço pra pôr aqui mais coisa. Eu ia falar computador mesmo, entendeu? Mas, enfim, coisa boa. 23,99. Ventiladorzinho. Eu gostei tanto que eu comprei dois desse aqui, gente. Muito bom. 64,99 de coluna. Fica oscilando assim, ó. Bom demais. E olha só. Aqui você já consegue achar o suporte pra cortina. E é bonitão, hein? Ele tá saindo 27,99. Cara, esse preço aqui, você vai na Home Depot. Custa bem mais caro essas coisas. E aqui já tem as cortinas. Gente, se as suas toalhas do Brasil tiver cansada, se tiver vindo pra cá, toalha de banho aqui no fóssil tem um preço muito bom. A partir de 11,99, você compra uma toalha branquinha dessa. Olha o tamanhão. Delícia. Macia pra burro. 11,99. Igual esses produtos assim. Tem uns biscoitos, uns nuts, uns negócios bacanas. Olha, esse aqui é de aveia com chocolate. 10,99. É um pacote pesado, ó. 500 gramas. Temos esse aqui. Também mais um biscoitinho de granola mix aqui. Vem também com gotas de chocolate. Vem 20 pacotinhos aqui, tá vendo? Total aqui. Dá 480, tá 12,49. O que que temos aqui? Esse aqui é um mix, olha. Gourmet Honey Mustard Pretzels. Então vem todos soltinhos assim. Um mix 900 gramas por R$15,99. Brasil Nuts. Será que é do nosso Brasil Amêndoa do Pará, na castanha do Pará? Tá R$14,99. Vem aqui 680 gramas. No Brasil, imagina, dá menos de uma hora de trabalho pra 680 gramas. Isso daqui me lembra muito o Suns Club. Pra quem não é familiarizado com o Cosco, é uma rede de tipo atacado, supermercado grandão, americana. Mas ela dominou o mercado no Canadá. Você precisa ser associado, precisa ter aí um membership que ele custa a partir de 60 dólares por ano. Tem o plano de 60 e tem o plano de 120. Eu pago de 120 porque eu tenho 2% de cashback. Então o volume que eu gasto aqui vale a pena, acaba se pagando. Você mal consegue entrar aqui se você não tiver o cartão. Tem a cantina ali que vende aqueles lanches, hot dog, 1,50 hot dog mais refri. Que nada mais, nada menos. Que é pra te atrair, pra você gastar aqui e largar tudo. Cosco, como a gente já falou, você vem pra comprar um litro de leite e comprar uma bicicleta. Então tem que tomar cuidado. Mas as coisas que tem aqui, gente, eu só via tipo no Suns Club no Brasil. E eu não tinha poder de compra lá. Aqui a gente tem poder de compra e é tão gostoso ver e falar, pô, se eu quisesse eu comprava. Hoje eu inverti a ordem, porque eu sempre deixo pra passar aqui por último. Agora eu vim primeiro. A Bruna já foi pegar alguns itens, então eu tô na frente dos caixas, gente. Não deixem de passar aqui porque tem mais um monte de nuts. Só que é fissurado nisso, né? E também é acessível. E na parte de cá tem as barras de cereal. Aí você compra uma caixona dessa por R$13,99 e dá uma olhada. 36 barrinhas, R$13,99. A Bruna comprou essa caixa pra mim aqui, ó. Bom pra caramba, R$27,99. Cada barrinha, gente, tem aqui 16 gramas de proteína. Ela pagou aqui R$27,00, é mais carinho. Olha essa aqui. É boa essa, eu também já experimentei. Tá R$24,99, vem 18 de 68 gramas. Tá pesado aqui a caixa. Gente, me perdi do Joel, mas eu vou mostrar aqui o que eu já peguei. Água, suquinho pras crianças. Peguei esse taquitos aqui de frango e queijo. É assadinho, então, pra levar pro... Como um lanchinho também, no aniversário do Joshua. Aí eu peguei esse 180 pratos de papel. Tá com 5% de desconto. 5 dólares de desconto. O que você tá vendo aí? Te achei. Tanta coisa legal. O que que é isso? Isso daqui é tipo uma água gaseificada aqui, ó. É tipo um refrigerante, sei lá. E aí ele tem cafeína natural 65 miligramas e tem vários sabores. Ó, raspberry com açaí, manga com limão e sweet cherry. Às vezes eu tô dirigindo demais, eu preciso de uns negócios diferentes. R$19,99 em 12 latas. Não dá vontade de experimentar as coisas? Deixa, deixa, deixa. Tá fazendo propaganda? Ó, então naquele pacote ali de pratos que eu peguei, eu tô pagando R$16,99. É, já com desconto de 5 dólares. E eu também peguei alguns presentinhos aqui, livros e puzzle, que é... O que você tá fazendo? Tô cansado. Até me desconcentrou. É, 28 getorates por 22 dólares. É barato, né? Olha só. Você vai lá pegar o leite agora? Vou pegar o leite. Ó, abacaxi R$4,99. Olha que bonitão. Nossa, acho que eu vou levar um pra casa. Vocês fazem isso também? Tiram aqui a folhinha de cima. Se sair fácil é porque, ó, o abacaxi tá doce. Aprendi isso com o meu pai, ó. Vou levar um abacaxi. E aqui tem vários... Olha esses pêssegos. Vem dos Estados Unidos R$13,99. Olha, tem mais aqui. Vem dos Estados Unidos R$15,99. Nossa, gente. Essa é na actarina. Olha que bonita. R$15,99. O Joel tá vindo ali. O que você pegou aí? Eu peguei uns snacks pra mim. Eu tô precisando de proteína. Mas a hora que tiver no... No Chukenna Experience aqui, ó. Vem 10 pacotinhos de frango. Dá 1 quilo no total. R$20,99. Já vem temperado. É tipo um lanchinho maromba. 10. Isso é 2 dólares cada snack, né? Já vem pronto. O que mais? Esse aqui é frio pra gente fazer sanduíche. R$14,99. Esse daí é só de mortadela, né? Não, ele vem vários tipos de frio, né? Mas tem mortadela também. E é bom. Pra quem gosta de mortadela, eu gosto. E tá o leite do Joshua que subiu mais. R$5,99. Eu também tomo. Ó a mangueira. Que bacana. Isso daqui vem a mangueira. Já tipo um enrolador, suporte. 30 metros. Olha só. Isso já é incluso, né? Articulado. R$199. Tem mangueira só por R$39,99. Kitzinho de jardinagem. Por R$26,99. Olha que ferramenta boa. Olha só que bonito esse espelho aqui com o LED embutido em toda a volta do espelho. R$79,99. Bem bonitão. Enorme. Gostei. R$79,99. É. E aqui tem um ventilador de teto R$199. Olha que rendão. R$199,99. Com controle remoto, hein? Chique demais. Olha as luminárias que tem. O pessoal que gosta de iluminação. Eu já trabalhei numa distribuidora de iluminação por muitos anos, hein? Conheço um pouco. Essa aqui tá legal. R$99,99. Essa que eu mostrei R$149,99. Gente. Olha aqui. Até o privado vindo do Costa, gente. Senta aí pra ver se encaixa. Vai desmontar a secar. Tem colchão ali. Tem um sofá. Olha que sofazinho fera esse aqui. R$2.999, mas assim... É de couro, hein? Leather sectional. Coisa fina. Cadeira. Cara, é incrível. Você encontra de tudo, né? Agora, eu acho incrível essa cadeira de R$19,99. Sempre mostro ela. Ela é muito firme. É muito resistente. Muito boa. Nossa, R$399, mas é bonito o imóvel. Cadeira R$399. R$399. Lâmpada também. Lâmpada com controle remoto aqui. Olha, vem 10 lâmpadas. Não, essa não é de controle remoto. Mas 10 lâmpadas. R$7,99. Agora, dá uma passadinha na seção de roupas aqui. A gente tá fazendo tudo fora de ordem, né? Assim, quer dizer, não é fora de ordem. É a ordem que a gente costuma fazer diferente. Mas vamos lá. Bermudinha da Red. De esporte. Aquela marca de tênis, né? R$14,99, olha. Tem várias cores. Esse modelo aqui. É legal que tem essas fotinhas pra você ver como que ela fica, né? Camisetinha da Puma. Hoje tá R$9,99. De esporte. Camisetinha pra corrida. Mas tá boa, hein? Eu tenho uma dessa aqui. Camisa da Calvlin. Cadê? Aqui, ó. Tá R$22,99. Barato, né? E a da Kirkland tá mais cara. A marca do Cosco mais cara. R$26,99. Mal sinal. Já estão colocando alguns moletons aqui de outono. Então, eles sempre estão uma estação à frente, né? Lembrando a gente que os dias quentes vão pra acabar. Eu tenho um desse moletom aqui. Ele tá R$25,99. O meu eu paguei R$10. Comprei usado. É o mesmo. Comprei num thrift store. Mas ele é muito quentinho. Um moletom desse pra mim tá até menos R$10,00, assim, se eu tiver de carro, é pra mim certo. Se você é fã do Cosco da Kirkland... Por que não, né? Você precisa levar essa camiseta quando você vê no Cosco. R$16,99. Gente, sério. Gente, que uso. Eu já vi pessoas com a calça de moletom... Eles usam na boa, né? Escrito Kirkland. Usam na boa. Eu ainda não tô nesse nível. Se eu ganhar uma camiseta dessa, eu uso facilmente. Facilmente. Ó, e o Joel comentou que já tá chegando roupa de outono, inverno. Olha só, o snow suit pras crianças. Já tá aqui no Cosco. Esse daqui é pra criança maiorzinha, né? De 7, 8, 9, 10 anos. Vem a calça aqui também? Vem tudo, olha. Vem tudo. E aqui tem pra menorzinha. Inclusive, eu tava vendo pro Joshua. Olha só que bonitinho esse daqui. Que vem com a parte de baixo, né? Que inclusive é estilo macacão. E esse daqui é o feminino. Olha que bonitinho esse pra menina. Esse é 36, esse também é 36. 36. Nossa, que bonitinho. Esse aqui seria pra Olivia. É, se fosse... Que Olivia. Não tem Olivia nenhum, mas é Samuel. Tô brincando. Samuel, mas vai demorar pra ele usar desse tamanho. Ai, gente. Olha só que pitoco. Vou levar pro Samuel. Olha que coisa mais linda. Esse daqui, ó, de caminhão de bombeiro. Ô, meu Deus. Que coisa mais linda. Olha, de peixinho. Olha esse de tartaruga. Ai, que fofo. 8,99. Qualquer um deles, amor. Desses bórezinhos. Sim. E de que marca que é? Pico Peco. É, é da Peco. E essa marca é muito boa porque ele é de coton orgânico. Então, é muito bom. O Joshua tem alguns pijamas desse. E agora eu vou levar pro Samuel. Uns dois só, de três meses. E as outras estampas, olha só. Muito fofinho, né? Olha esse de ovo frito, Bruna. Que bonitinho. Que bonitinho pras meninas. Olha esse, que gracinha. Ai, muito fofo, gente. Nossa compra aqui, tá tudo aqui, gente. Bem aleatória. Vai de água, fruta, bebida, blá, blá, blá. Um monte de coisa que vocês viram. Deu 202 dólares aqui. E agora a gente vai sair. Tem que mostrar esse papelzinho ali. E a gente vai dar um superstore. Tô pegando aqui croissant. Que eu poderia ter pego lá no Costco, mas eu esqueci. 5 dólares. Vem todos esses. 12? Uhum. Tá bom. Então, acho que tá um dólar mais barato que o do Costco. Eu acho que é maior. Coquinha, quanto que tá? 1,66. E a Pepe está 1,40. De 2,59, 1,66. Olha só. Hoje é o dia, hein? Barato. Olha que loucura isso. O Canada Dry de Blackberry. Já mora. Será que vira? Barrinha de Lindet. Vamos ver quanto que está. 300 gramas por R$6,99. Aquele barrão, né? Tem várias aqui. Vamos ver quanto que tá essa pequenininha. Cadê? A pequenininha tá perdida ali. Agora essa área aqui só. Biscoitinhos. E essa marca aqui é a marca deles. No Names. É sempre bom, viu? Qualquer coisa que você pegar no Names, pode pegar tranquilo. Que é no mínimo decente. Ó, um negócio que vocês podem comprar sem medo chegando aqui no Canadá. Chips Ahoy. É top, hein? R$3,78. Grandão. Esse aqui de R$4,60. Aí tem vários sabores aqui, assim. Mas pode pegar sem medo de ser feliz. Barrinha cheia aqui, ó. De Lindet individual. Tá R$2,00 aqui. Tem vários. Tem umas mais especiais de R$2,99. Finalizando então o nosso vídeo. E aí, conseguimos fazer tudo. Nossa, canseira. Quase tudo, na verdade. Ficou faltando umas coisinhas, mas daí eu termino até o final da semana. Maravilha. Espero que vocês tenham gostado de ver essas comprinhas, esses preços, essas coisas. Não esquece de dar um like, de se inscrever no canal. Deixar uma mensagem. A gente lê todas as mensagens, né? Lemos. Eu leio mensagem por mensagem. E a gente se vê. Se inscreve se você não é inscrito. Tchau. Tchau. Tchau.